Sophie, eu acho que a gente veio parar no Color or Die Ah, isso parece ser muito assustador É melhor a gente fugir daqui, rápido, pega sua tinta Sua tinta? É, ué, a gente pega aqui, aí agora eu tô todo vermelho Isso quer dizer que eu posso esconder as paredes vermelhas E o monstro não vai vir até mim Uuuuh, eu tô invisível agora Isso aí, agora o monstro não consegue ver você Porque, ó, quando a gente tá na cor certa, ele fica sem saber o que fazer Agora, se a gente tiver na cor errada ou não tiver em nenhuma cor Ai, já era, Sophie, a gente vai morrer Ai, eu não quero morrer Ai, eu também não Deixa eu dar uma olhadinha aqui pra ver se tem alguma coisa pra ajudar a gente Talvez essa trilha tá na grátis, mas talvez se eu desbloquear a Overpower Isso, pega ela São 100 Robux, mas eu acho que não vai ter problema Uuuuh, haha, olha só, eu tenho tipo uma cauda Que legal, Davi, assim é muito mais fácil pra eu te encontrar Mas olha só, aqui também tem um balde bem legal E não esse balde normal Compra, compra É, tá bom Uuuuh, eu espero que isso daqui espante o monstro Uuuu, seria muito bom Falando em monstro, por que será que esse monstro tá aqui? Torne-se o monstro Nossa, parece que com 129 o Robux Eu vou poder virar o monstro e assustar a Sophie Mas ela não pode saber disso Porque no meio do vídeo eu vou virar esse monstro e dar um super susto nela Eu vou te pegar Ah, você vai ver Davi, o que que você tá dando risada? Vamos logo Nada, nada, eu só tava vendo esse monstro assustador Ai, assustador mesmo, espero que ele não me pegue Então você vai ter que ficar nessas paredes vermelhas Mas tá tudo bem, Sophie, eu acho que esse monstro nem deve ser tanto assim Monstro, cadê você? Ai, também não precisa ficar chamando ele, né Sophie? Uuuu, olha só, eu já tenho o pincel E pelo visto a gente vai precisar de 13 Primeiro já foi Estou escondida, ninguém pode me ver Ai, 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 a minha tela tá diferente Ai, Davi, ele tá vindo Nossa, Sophie, o monstro passou Ufa, foi por pouco Até que funciona ficar escondido no vermelho Ai, mas pera lá Como que faz pra gente mudar de cor? Eu não consigo abrir essa daqui Ai, tá falando que é a cor errada Deve ser porque a gente tem que achar a vermelha É mesmo, mas onde será que a gente vai achar? Ai, eu não acredito, ela tá bem aqui Vamos, vamos, Davi, ele tá vindo Rápido, rápido Deu pra jogar tinta Ai, que massa, mas eu espero que ele não entre aqui dentro Ainda bem que ele foi embora Mas o que é isso? Tá parecendo uma chave de fenda Tá falando que é pra gente abrir uma ventilação Hum, faz sentido O difícil vai ser fazer isso sem se esconder, Sophie Porque olha, eu não camuflo mais Nem no azul, nem no roxo, nem no vermelho Eu não tô mais invisível Ai, Davi, isso vai ser muito difícil Tá tudo bem, a gente só tem que ser muito rápido Rápido Hum, hum, hum Ai, pera lá, Sophie, o que é isso daqui? Eu acho que é a ventilação Ai, Davi, é por aqui Ai, clica, clica, clica Nossa, foi por pouco Ai, minha tela já tava ficando estranha O que quer dizer que o monstro tá perto? Olha, uma porta Uh, ai, que lugar mais estranho Uh, eu achei muito legal Olha, tem um parkour Ai, olha só a minha cauda Ela fica mais colorida ainda aqui Ela combinou com você Só espero que ela me ajude no parkour Vai, vai, vai Vem, Sophie Vamos Ai, a hora que chega nesse pincel fica muito difícil Ele é muito fino Cuidado, Davi, cuidado Mais um Não, não, não Ai, eu morri Ai, eu também morri A gente tem que tomar cuidado, Sophie Ai, eu não gosto de parkour Ai, eu também não Mas agora eu consegui Vem Olha, Davi, tem um pincel aqui Uh, também tem uma tinta Dois pincéis pra coleção E agora a gente tá com a tinta laranja Laranja é muito mais legal que o vermelho Ai, mas ele parece também ser muito mais difícil Ai, ele tá vindo, ele tá vindo Volta, Sophie Ufa, ainda bem que ele não me pegou Rápido, Sophie A pegada dele foi pra lá Então vem pro lado contrário Vem, 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 vem Ai, ele tá chegando Ai, vem aqui Ai, ainda tem um pincel Esse monstro que não é muito esperto Como é que ele não consegue ver a gente aqui Ai, mesmo ele não sendo muito esperto Eu tô com medo Ai, mas cadê essa cor laranja Davi, tá aqui Ai, o monstro também tá aqui Ai, que raiva Bem quando a gente tava quase pegando a cor Pronto Agora vem, Sophie Joga a tinta, joga a tinta Vamos, 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 rápido Parece que aqui dentro Ele não consegue pegar a gente E olha, a gente tá amarelo Eu tô até combinando com o meu balde radioativo Ai, eu gostei Mas a gente tem que desbloquear a amarela agora É, não dá pra gente ficar parado Eu lembro que eu vi ela perto daquelas vermelhas Ai, o problema é como chegar lá Eu já tô perdidinha aqui Ai, ele tá vindo Nossa, eu senti até o bafo dele Ai, olha só essas patas Todas coloridas Certeza que ele rouba a cor das pessoas Ai, eu espero que ele não pegue o meu cabelo azul Ai, Sophie Olha a amarela Rápido, joga a tinta Ai, tá me doadinho Essa foi sorte Foi muita sorte Ai, mas pera lá Aqui parece que precisa de uma serra Eu não consigo mais passar Eu acho que a gente tem que vir aqui primeiro Tem uma porta Uh, mais uma porta Ah, isso tá com cara de mais um parkour Nossa, e esse parece ser muito complicado Olha isso Ah, esse daqui é muito doido É, eu tô até perdido Tô indo logo atrás de você Agora sobe aqui Mais um pouquinho aqui pra cima Nossa, é muito doido mesmo Ah, agora o último pulo Uh, uh, uh Conseguimos E agora a gente tem a cor verde E mais um pincel pra conta Agora temos quatro pincéis Eu não tô conseguindo abrir isso daqui Parece que precisa de uma chave É, parece mesmo Mas tudo bem Vamos ver agora o que a gente vai achar na sala verde Daqui a pouco a gente vai chegar na cor azul Imagina nós dois de azul Ah, verdade Eu amo azul Agora a gente tem que procurar a verde Ah, e também os pincéis que estão espalhados Olha, eu acabei de achar um Eba, mais um E que lugar é esse? Eu fiquei todo preto Uau, o que será que tem aqui? Parece bem sinistro Ah, mas ó Eu achei mais um pincel Eba E aqui parece que tem outra saída E talvez o monstro não nos ache aqui Vamos E aí a minha tela Corre, corre, corre Ele me pegou Ai, Zuf Eu não acredito que você se foi Ah, tá tudo bem Eu comprei uma vida e já tô voltando Uau, eu não sabia que dava pra comprar vida Ai, que bom Já pensou a gente ter que fazer tudo de novo Mas agora eu quero ver a gente se encontrar Ai, ou melhor Eu espero que o monstro não me encontre Nossa, Sof Eu fui me esconder E acabei de achar Não Eu não acredito Eu tava tão perto do verde Ai, eu cheguei a jogar tinta na parede Davi, você morreu Ai, pois é, Sof Ainda bem que eu consegui ressuscitar Agora vamos Eu cheguei tão perto da porta verde Ai, que raiva Mas tudo bem A gente vai conseguir junto É verdade A gente é o melhor time Vem, vem Ele foi pra lá Corre, corre, corre Ele tá atrás de mim Ufa, essa foi por pouco Nossa, ele passou muito perto Mas, Sof Dá uma olhadinha aqui Rápido, rápido Conseguimos É, mas parece que aqui a gente vai precisar de um triângulo Olha só É tipo um quebra-cabeça Fala que tá incorreto É, eu acho que a gente vai ter que encontrar esse triângulo Espera lá Aqui tem um pincel E também tem a tinta verde azulada Uh, eu fiquei muito legal nessa cor Ai, combinou com o seu cabelo, Sof Mas agora a gente vai ter que ir atrás desse triângulo Hum, eu acho que ele deve estar na próxima fase Uh, é verdade Talvez se a gente desbloquear a próxima porta E esse azul claro Se eu não me engano Ele tava lá no primeiro parkour Eu acho que era vermelho, não era? Isso, era o vermelho Então a gente só tem que achar Aonde que tá aquela partezinha do vermelho O problema é achar as coisas aqui Ainda mais com esse monstro correndo atrás da gente Ah, e é verdade Tudo parece muito igual E além disso, aquele monstro não ajuda em nada Ai, eu não gosto de labirinto Calma, Sof É só você me seguir Ah, se você falou, tudo bem Ah, eu não falei Aqui tá a ventoinha E se eu não me engano O vermelho era aqui do lado Do lado não O parkour era aqui na ventilação mesmo Na ventilação? Uh, é verdade Vai, vamos jogar a tinta Vamos, vamos O triângulo tá aqui mesmo Agora o difícil vai ser descobrir Aonde que... Ai, pera lá Eu não acredito Eu achei que já era aqui Mas na verdade é na outra porta Eu acho que era lá na porta verde Eu acho que eu já sei o melhor jeito de ir pra lá Vem, é só me seguir Tô te seguindo Mas pera que eu acho que era por aqui Ai, Davi, que medo Vem, vem, vem Uh, uh, uh Achei, Sofia, achei Uh, uh Agora é só colocar o triângulo Ai, desbloqueamos Mais uma cor Ih, finalmente a gente tá azul Ai, a gente achou o azul tantas vezes Mas agora ele não aparece mais Ai, é verdade A gente não acha nunca Ai, dá uma olhadinha aqui do lado, Sofia Ai, não acredito Uhul E olha só Parece que aquela serra tá bem aqui E se eu tô bem lembrado Eu acho que era uma das primeiras portas É verdade Tinha madeira lá no começo Se eu não me engano Era virando Ai, não é aqui Mas pera lá, talvez aqui Ai, também dá Ai, ele tá aqui Vem, vem, vem Dá a volta Ai, corre, corre Vai aqui, 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 aqui Uh, vem pra escada Vem pra escada Ele tá quase alcançando Ufa, essa foi por pouco Ai, eu já tô de saco cheio Eu não consigo mais fazer nada nesse jogo Cara, eu tenho que ganhar Dá licença Ai, isso daqui tá muito difícil Uh, finalmente Vai, é só serrar E agora sim Ai, pera lá Por que a gente tá com essa madeira na mão? De novo esse parkour? Ai, que saco Mas vamos lá Vai, vai Esse parkour na verdade é diferente Ele parece ser até mais difícil que o outro Olha, Davi O chão é vermelho Ai, exatamente Será que a gente fica da cor vermelha se cair? Ai, eu espero que não Porque a gente já tá no azul Agora eu vou ficar roxo Faz o pincel Agora da cor roxa ficou fácil Ai, ai, ai Vai, vai, vai Ai, Davi Você falou cedo demais Eu morri de novo Ai, Sophie Mas me diz que você conseguiu comprar vida Se não lascou Eu consegui sim Fica tranquilo Eu sei onde tá o roxo A gente já passou por lá muitas vezes Que tal a gente se encontrar lá? Combinado Oi, Davi Te encontrei Oi, Sophie Ai, já vamos jogar tinta roxa Vamos, vamos logo Hum, tem uma escada Sobe, 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 sobe Subindo Ai, que lugar mais estranho Olha o tanto de escrita, Sophie Esse lugar aqui é tudo preto Nossa, é verdade Ai, mas agora tem um pulo muito distante Como que a gente vai fazer isso? Ah, eu acho que aqui que a gente tem que colocar a madeira Hum, deu certo Você é um gênio, tá escrito Muito obrigado De nada, Davi O que? Eu tinha respondido o jogo que falou que eu era um gênio Ah, eu achei que você tava falando comigo Ah, mas muito obrigado também, Sophie E agora com esse martelo Eu acho que a gente já sabe onde tem que ir Onde? Naquele começo que a gente tinha cor vermelha E tinha um vidro pra quebrar Ai, eu acabei de lembrar que a gente tá sem nenhuma cor Ai, corre Ui, ele quase me pegou Ainda bem que a gente conseguiu É, vidro, eu que não queria ser você Eu já pra quebrar Agora a gente tá na cor rosa A cor rosa a gente passou várias vezes Ainda bem que conforme o tempo passa A gente vai lembrando das coisas É, pelo menos isso Eu acho que ele devia tá por aqui Ai, mas cadê esse rosa? A gente passou tantas vezes por ele Olha, Davi, tá aqui Aqui, aonde? Cadê você, Sophie? Ah, tá aqui Vai, 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 vai Antes que o monstro chegue Vamos, vamos, vamos Uh, a chave tá bem aqui Então acho que quer dizer que a gente já tá quase terminando, Sophie Uhul, até que enfim Uhul, eu acho que é um desses parkours aqui, Sophie Eu lembro que o cadeado tava no final de um Ai, é verdade, é daquele mais difícil É o mais difícil, acho que deve ser esse daqui O pesadelo dos parkours Ai, é verdade, é bem esse Pelo menos agora Eu acho que falta pouco A gente já tem 11 pincéis Isso, vamos lá O que a Sophie não sabe É que no final eu vou virar um monstro pra assustar ela Ha, ha, ha O que você tá falando aí, Davi? Ai, é que eu tô, eu tô feliz Eu tô feliz que eu consegui quase passar de primeiro parkour Já tô quase no final Espera Uhul, esse cadeado é enorme Deve ter uma coisa muito boa dentro Ih, não acredito que a gente conseguiu Mais um pincel Ai, pera lá Tá falando que a gente tem todos Eu acho que a gente fez alguma coisa de errado, Sophie Ai, pra mim ainda falta um Sério, Sophie, eu não tô mais aguentando Procura pincel Esse vai ser o último lugar Ai, a gente vacilou muito Ai, é verdade, Davi Mas eu acho que agora a gente vai encontrar Uhul, aqui era aquele lugar que tinha madeira Ai, só se a gente se preocupou com a madeira E não olhou bem por aqui Olha, aqui uma entrada Ah, não acredito Ah, o seu pincel tá aí O meu também Eba Agora sim finalizamos Finalizamos nada A gente tem que achar aquela placa Que tinha os pincéis Daí sim, eu acho que a gente consegue terminar Ai, o mais difícil é que agora A gente não tem cor pra se esconder Ai, mas pera lá, eu achei Uhul, dá uma olhada nessa sala Uhul, será que é por aqui? Com certeza Ai, que lugar mais legal Uhul Uhul, olha só esses desenhos É tipo um desenho 3D Olha, se eu vejo daqui Eu consigo ver um coração Mas quando eu chego perto É um monte de risco Haha Olha, uma lâmpada E até uma árvore ali no fundo Mas pera lá O que é aquela cadeira ali? Eu acho que é pra gente ir lá É mesmo Tem um balde branco Tcharam Pra chegar ao final É preciso ir no começo Então a gente tem que voltar, Sophie Naquela parte que a gente vai quando morre Haha, essa eu já tô craque Ai, pior que já tá craque mesmo Olha o tanto de vezes que você morreu É não que você morreu também Ai, tá bom Mas você morreu mais Haha, vem aqui O branco tá aqui Eu acho que agora é só a gente jogar Vamos Uou, olha só o tanto de porta que apareceu Nossa, que lugar legal Acho que a gente vai ter que escolher uma Vai Que que é isso? Que que é isso? Tá muito doido Tá muito doido Tá tudo colorido Eu acho que esse daqui deve ser o meu mundo Apenas o observe Observar o Ai, o monstro O monstro tá ali Ele tá ali Ai, será que eu tenho que correr? Tá falando pra eu observar Mas eu não quero ficar observando esse monstro Você escapou E parece que eu ganhei uma vitória Tá bom então, né? Ai, Davi Foi difícil, mas eu até que gostei Vamos de novo Vamos de novo Ai, ela quer ir de novo Então, pera lá Que eu ainda tenho um presentinho É só clicar e usar Parece que eu sou um monstro Nossa, cadê a Sophie? Eu tenho que achar a Sophie Sophie, cadê você? Eu já entrei Davi, eu já tô aqui no labirinto Eu tô aqui no Duto, Sophie Vem aqui Duto? Pera aí que eu vou achar Sophie Eu sou um monstro Davi, é você Eu não acredito Eu vou te pegar Ah, você vai ver Fluffy Hoje vamos virar um Minion Minion, Davi? Como assim? Tô brincando Sophie Que no vídeo de hoje A gente vai escorregar No maior escorregador Arco-íris do Roblox Uou, isso vai ser demais Dá uma olhadinha lá embaixo Esse negócio é gigantesco mesmo Já começa aqui Cada quadrado Tem uma cor diferente Ai, hoje é toda a minha cor preferida E eu posso falar que Todas as cores são as minhas preferidas Afinal Eu sou todo colorido Agora vamos lá Uou Eu acho que deu alguma coisa errada aqui Porque eu acho que era pra eu cair naquela ponte Ai, eu caí dentro da boca do palhaço Mas agora eu tô indo Esse aqui não é o palhaço não, Sophie É um spinner Vai, 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 vai Ai, a gente foi praticamente engolido Olha só O meu bumbum tá até achatado Eu caí de bunda aqui Vai, levanta logo Tem muita coisa legal Olha só Esse aqui aqui A gente vai ter uma caixa grátis É só entrar Corre, Sophie Já entrei também Vamos lá Ai, meu Deus do céu Isso aqui é muito legal Uou Que bonito que é esse escorregador Ele é realmente Eu acabei de dar um salto Agora a curva ele faz até sozinho Mas, Sophie Parece que eu tô vendo um portal bem aqui Um portal? Pra onde será que a gente vai, Davi? Vai, vamos descobrir Parece que eu não acertei o portal Na verdade, não sei nem o que aconteceu Eu só sei que tamo descendo de novo Que maneiro Que foi isso? Vem, Sophie Vem, Sophie Tô chegando Que foi muito legal Agora lembra de passar no checkpoint Eu já tô vendo um monte de água ali Será que agora a gente vai ter um barco? Será que a gente vai ter que nadar? Ai, ai Parece que o barco custa 150 robux Eu acho, Sophie A gente vai ter que seguir o mar Vamos ter que nadar pro outro Vem, vem, vem Ai, Davi Mas eu não sei nadar E agora o que eu faço? Não vai pulando, Sophie Que eu que não vou carregar ninguém aqui Ai, essa água tá gelada Isso daqui tá demorando demais Mas vai que a gente já tá chegando Mais um pouquinho Agora parece que vai ter mais um super escorregador Esse daqui não é colorido Mas vamos lá Uou Uou Ai, 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 ai É assim, a caixa dói um pouquinho Ai, eu tô com as pernas pra cima Ai, nós dois, olha só Eu com a perna pra cima E você também Agora mais uma caixa grátis Mais um escorregador Esse arco-íris Ai, meu Deus Parece que ele é 90 graus Olha pra isso Nossa, olha o tamanho dessa queda A gente vai cair em cima das nuvens Ai, eu tô com medo Ai, o que que é isso? Ai, meu Deus Eu entrei num túnel do arco-íris Eu tô caindo Uou Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Que foi isso? Tô me batendo inteira Eu não sei se eu tô gostando Ou se eu tô odiando Uma mistura de sentimento E parece que tem mais um portal Ai, a gente vai entrar num universo Ai, de novo nisso? Porque agora eu tô sem O carrinho Essa não Isso doeu muito Ai, doeu mesmo Mas até que foi divertido Eu só tô um pouco enjoado Mas tudo bem Por quê? Agora a gente vai embarcar num super trem Só subir, Sophie Apertar bem aqui Vai, 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 vai Olha só pra isso A gente tá passando naquelas coisas Que o anjo tem em cima da cabeça Ai, a gente tá nas nuvens Essas são as arelas Ai, meu Deus Isso é muito emocionante Os trilhos são todos coloridos Olha só Tem todas as cores Dá uma olhada no tamanho dessa rancha Ai, escorreguei Não, assim você escorregou, Sophie A gente já tava aqui em cima E eu pulei do carrinho antes Então vem logo Porque pelo que eu tô vendo aqui Agora a gente vai ter um super jipe Ah, um super jipe? Isso daqui é muito legal, Sophie Olha só Eu posso até andar num trilho Ai, essa não Ai, você encalhou da minha cor Ai, ai, ai Você bateu aí Toma cuidado dessa vez Agora vem aqui, Sophie Pegue o seu super jipe também O que é agora? A gente vai acelerar lá pra cima Mas eu acabei de dar uma olhadinha E olha o tamanho disso Parece até que essa rampa tá na vertical Esse arco-íris vai ser praticamente infinito Nossa, parece que isso daqui não tem fim A gente ainda tá super devagar Ai, Davi, sai da frente Ai, o que você tá fazendo, Sophie? Sai daqui Não, meu carro tá girando Eu não acredito Você me fez perder o carro Agora eu não sei se compensa Ir lá pra baixo pegar outro Vou subir a pé Não, Davi Eu vou chegar primeiro Ai, você vai ver só Volta aqui, volta aqui Ah, tá bom Vai, vou te dar uma caroninha Só vem aqui Pode acelerar, motorista Quero chegar logo lá em cima Ai, tá difícil acelerar com você em cima do meu carro Ai, o que acontece se eu pular bem assim? Parece que agora tem mais arco-íris Não é tão rápido quanto você pode Parece, Sophie Agora vai ser a nossa corrida até o final Vamos ver, Sophie Quem é que vai ganhar isso? Ah, eu vou ganhar Não, 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 não Ai, meu Deus Eu devia ter falado da corrida depois Davi, eu quero só ver você me alcançar agora Você vai ver, Sophie Oh, Davi, a gente tá no teu mapa Olha só, a gente tá passando pelos arco-íris Pois é, Sophie É, se tá no meu mapa Quer dizer que você tem que me obedecer Então eu duvido você ficar parada por 10 segundos Claro que não, eu não sou boba Ai, eu ia suspeitar que isso não ia dar certo Tudo bem Lá na frente Eu vou passar, Sophie Parece que eu já tô chegando Calma e poeira, Davi Ai, ai, ai Parece que agora tem jipe de novo Vai rápido, rápido Tope, ai, entra logo E acelera Agora é a escada de arco-íris Pelo menos essa não desaparece igual a outra Mas eu acabei de ver E parece que eu ganhei uma arma gratuita Toma, Sophie Ai, ai, ai O que que é isso, Davi? O que que você tá fazendo? É, parece que com ela no carrinho Não tá dando pra tirar Ai, Davi acertando sim Pera lá, tá dando sim Agora, agora, vai Ai, ai, ai Vai, 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 vai Falta um Essa não, não deu tempo Agora você vai ver Parece que eu te acertei Ah, mas eu te acertei também Mas, pera lá, Sophie Já que a gente ainda não sabe quem venceu Eu te desafio Ah, o duelo do chão de vidro de arco-íris Duelo de chão de vidro? Como assim? Só você olhar aqui, Sophie O vidro é todo colorido E você tem que ser rápida Porque se você errar Você perde Cai lá embaixo Uou, que divertido, Davi Divertido e fatal Olha só Tem uma banana Com mola de velocidade Ela tá muito rápida, Sophie Ai, pelo menos ela tá mostrando o caminho pra gente Isso mesmo Você tem que ficar ligeiro Aonde as pessoas estão indo? Melhor elas caírem do que a gente Na verdade, como a gente tá competindo É melhor você cair Não, não Você que vai cair E agora, hein Quem será que vai ser o corajoso? Será que vai ser esse biscoito de Natal? Ai, eu só sei que eu não vou primeiro, não Então eu vou Ai, meu Deus E agora, de quem será a vez? Ai, eu acho que vai ser esse noob aqui, ó Eu acho que ninguém tá afim disso Eu acho que então vai ser a direita, não Caiu E essa não Agora a Sophie vai me passar Tem essa opção de mostrar o caminho Porque eu não vou falar nada pra ela Então primeiro Eu vou seguir o pessoal E quando chegar nela Eu vou colocar nessa opção E vou simplesmente sair correndo até o final Ela não vai nem acreditar Vai achar que é só sorte Agora vai, banana Acelera que eu tenho que te seguir até a Sophie Ela acabou de cair Parece que a Sophie já tá aqui na frente E agora, quem será o corajoso? Vai, Davi Você já tá aqui Com certeza, Sophie Não sei se você sabe Mas na verdade eu tenho muita sorte Mostrar caminho Ativar Sophie É só você me seguir Vem, 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 vem Só te seguir? Como assim, Davi? Como que você sabe o caminho? Eu já falei Eu sou o cara mais sortudo do mundo Ai, ai, ai Acabou É, é A minha sorte meio que acabou agora, Sophie Como assim essa sorte acabou, Davi? Ativar novamente A minha sorte voltou, Sophie Vem, 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 vem Ai, Davi O que que você tá aprontando? Vai, vai, vai Eu tenho que decorar o que tem antes Eu vi que aqui dava pra ir até o azul Mas eu não vou nem esperar a Sophie chegar Já vou clicar de novo e mostrar caminho E vai Ei, Sophie Ela vai ficar muito impressionada Ela vai achar que eu sou o cara mais inteligente do mundo Ai, meu Deus, Davi Como que você tá acertando tudo? Ganhei Tá, mas isso não é possível Lógico que é, Sophie Que na verdade, quando o assunto é arco-íris Eu domino muito Ah, isso tá meio estranho Sophie Hoje vamos jogar Poderes elementais Uh, isso vai ser legal, Davi Tem daqui que você já escolheu fogo, né? E você já escolheu gelo Isso é uma pena Que fogo é muito mais forte que gelo Ah, isso é o que a gente vai ver Ah, e parece que você já tá com a sua base do lado da minha É, e é nela que a gente vai ganhar os nossos poderes Então a gente se vê logo Que a minha base vai ficar maravilhosa Olha só Eu já tenho 5 mil reais E com esse dinheiro Eu vou poder comprar a minha fábrica de dinheiro Aqui Aqui E agora Aqui também Ah, ah, ah Pera lá Agora o meu dinheiro acabou Olha só A velocidade com que ele tá entrando Antes tinha um E agora tem quatro E cada um que avança Dá mais e mais dinheiro Ai, eu tenho que achar uma forma de ganhar mais dinheiro que a sua Porque olha só Ela já tem até as paredes Certeza que ela sabe de alguma coisa que eu não sei Mas como eu ainda não descobri Eu vou clicar aqui E garantir mais 10 mil pra gente Com somente 49 Robux Com certeza agora eu vou conseguir impressionar a Sophie Porque eu já tenho minha última máquina de dinheiro E agora eu vou poder pegar os meus poderes Afinal A gente tá jogando pra isso, né? Ui, parece que já temos a espada de fogo Olha só que irada que ela é Ela tá soltando até fogo Eu vou poder treinar todos os meus poderes Eu não dou um terceiro ataque Surge uma bola de fogo Ai, o gelo ataca o fogo Ai, o que Sophie? Você já tem mais poder Puta vida, eu já tô cheia de poder aqui Ai, 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 pera lá Eu tenho mais uma habilidade Que é a bola de fogo Tô apertando o número 2 Eu só clico na Sophie Ai, ela desviou Ai, meu Deus do céu Ela é boa demais Ai, eu tenho a bola de fogo gelada É bola de fogo gelada? Isso nem faz sentido Agora faz, ela me congelou Ai, o que? A Sophie acabou de me matar Ai, eu acho que os meus poderes São mais fortes que os seus Ai, isso é o que a gente vai ver E essa B, Sophie? A minha base e os meus poderes Vão ser muito melhores que os seus Mógico que não, Davi Você já tá perdendo Então daqui a 10 minutos Eu vou mostrar pra você Ai, 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 como que eu errei E essa B, toma a minha espada de fogo Você toma a minha espada de gelo É, Sophie Você já... É, já tá quase mais fraca que eu Ela me congelou de novo Mas tudo bem E daqui a 10 minutos Eu vou mostrar pra você Que eu tenho os melhores poderes de fogo Ah, combinado Vai ser ela embora Eu já vi que aqui eu posso ter Duas vezes mais dinheiro 349 robux Ai, tá ficando cada vez mais caro Ainda bem que é pra ganhar da Sophie E que todo mundo tá deixando like no vídeo Então agora Nada é dinheiro que eu coleto Eu ganho o dobro Que vai fazer com que eu consiga Desbloquear mais e mais poderes Olha só essa novabilidade Ai, se bem que ela é chamada de mosca de fogo Que será que é isso? Não parece nada tão maneiro Afinal, o que uma mosca pode fazer? Ai, meu Deus Pelo visto é um enxame de mosca Eu vou até usar de novo E esse daqui pega todo mundo que estiver em volta Então agora eu tenho que ser rápido Porque o dinheiro tá entrando rápido demais Então parede Mais parede E agora eu tenho que fazer um abrigo Pra Sophie não ficar de olho em mim Senão ela vai ver tudo que eu tô conseguindo comprar E olha só Eu não vi isso Eu já tenho até a escada do segundo andar Com certeza que vai ter mais e mais poderes Pra eu comprar Mil reais Compro o lugar dos poderes E agora eu tenho a bomba de fogo Não sei vocês Mas pra mim a bomba é muito mais forte que a mosca Então vamos estrear E aí Na Sophie bem ali Ah não, Demi O que que é isso? Meu Deus do céu Explode tudo Ah, então toma Vou colocar força É o gelo Vai, Floquinho Vai, pega ele Floquinho? O que que é esse negocinho de gelo aí? Ai, olha meu pet, Demi Que fofinho Ai, meu Deus Você tem um boneco de neve de pet Tenho E ele é a coisinha mais fofa Seria uma pena se ele pegasse fogo Agora corre, corre Que a Sophie vai vir atrás de mim Espera lá Parece que eu também posso ter um pet Com certeza ele vai ter alguma coisa de fogo Olha só pra isso É um morcego de fogo E definitivamente É melhor do que o Floquinho da Sophie Mas agora Como eu tenho o dobro de dinheiro Eu já consegui juntar o suficiente Desbloquear as outras coisas do segundo andar Afinal Se eu ficar pensando somente da Sophie Eu nunca vou ser o cara mais poderoso do servidor Eu tenho que ser rápido Pra desbloquear Cada vez É mais poderes Ai, meu Deus Isso daqui eu não tenho nem dinheiro pra isso Mas talvez tenha alguma coisa nesse andar Que fácil ganhar mais dinheiro Com certeza é isso daqui Olha só Faz uma máquina de dinheiro E dessa vez dá 2.100 Cada caixinha dessa É dinheiro a beça Então agora é só eu descer lá embaixo Esse dinheiro todo Já tá vindo aqui pro meu cofre Habilidade 4 Ai, meu Deus Tá escrito cometa Com certeza é uma bola de fogo gigante Então Sophie Se eu fosse você Eu tomaria cuidado Eu visto Eu virei o cometa Davi, o que que foi isso? Ai, ai Sophie O que que aconteceu com você? Olha só Eu tenho uma armadura Meu Deus Meu Deus A Sophie tá bonita O que que aconteceu? Davi, o que que você tá falando aí? Ai, ai Não é nada Sophie É, quer saber Ai, fica vendo o cometa que vai aparecer bem ali Ai, corre, corre, corre Ai, ai Ufa Quase que ela escutou Agora eu tenho que voltar pra minha base Vou ver se eu mirar bem ali de novo Uou Isso daqui é legal demais Então imagina só Mais poderes eu vou ter Quando eu desbloquear mais e mais andares E brigar com todos os jogadores dessa sala Então eu vou pegar mais dinheiro E lá em cima desbloquear tudo Talvez essa habilidade 5 seja uma boa Combustível Eu sei que combustível com fogo não combina muito Então talvez seja melhor eu usar isso lá pra frente Uou Ai Meu Deus Sophie Ai Botei fogo em tudo Davi, o que que você fez? Eu fiz isso daqui Parece que é um ataque E joga combustível em tudo em volta Ai, qualquer foguinho Pode ser esse que tá na minha mão Vai incendiar tudo Só toma cuidado pra não botar fogo na minha base Viga, tranquila Sophie Eu não vou te derreter não Mas o que que é isso? 12 mil Corpo elemental Ai, ai, ai Eu tô bonitão Bonitão e morto talvez O que que esse cara tá querendo? Vai daqui Vai combustível Pega ele Vai, vai, vai Eu morri Sophie E voltei a ser tudo colorido Ai, ele tá aqui na minha base agora, Davi Ai, ai, ai Cuidado Sophie Deixa eu colocar esse laser aqui na porta Talvez Se eu pegar um pouquinho mais de dinheiro Ai, eu perdi meus poderes também E morri dentro de casa Ai, esse cara é um vilão Deixa eu pegar a bola de fogo Então Eu vou lá pra cima comprar mais coisa Pra acabar com esse cara Ai, que raiva dele Habilidade 6 Chuveiro de fogo Ele vai se ver comigo Sophie Aonde ele tá? Ai, Davi, ele já foi agora Ai, eu não acredito Então Eu acho que só sobrou você Eu estrear o meu chuveiro de fogo Não Ai, meu Deus do céu Eu dei um super salto E soltei um monte de bola de fogo Mas Eu já tô vendo ele bem aqui Sophie Vamos acabar com ele Esse cara não tem nem a base completa Vem pra cá Toma meu chuveiro Eu acabei com ele Sophie Ai, eu tô indo, eu tô indo Ele acabou com esse carinha aqui, ó E eu fui lá E acabei com ele depois Talvez ele tava com pouca vida Mas isso não importa O que importa é que eu acabei com ele Se eu te derrotar É a mesma coisa que eu derrotar ele Você me congelou Você me congelou até esse carinha Vamos atacar ele, Sophie Vamos, vamos, vamos Ai, essa não Eu morri e não vi nenhum que me matou Ai, ele morreu também Eu acho que o gelo é muito poderoso Ai, eu não quero nem saber de nada de gelo Sophie Eu já peguei mais dinheiro E agora eu vou desbloquear toda a minha casa Mas antes Deixa eu pegar a minha fênix de fogo Também ficar super bonitão Mas agora Paredes aqui Paredes ali Uh, e mais paredes E eu não posso esquecer De comprar mais uma máquina de dinheiro Essa daqui vai me dar 4.200 E o meu super terceiro andar Ha, ha, ha Isso daqui tá ficando alto demais Ser muito bom Conseguir atacar as pessoas aqui de cima Eu posso simplesmente Virar as pessoas bem ali E soltar uma bola de fogo Ha, ha, ha Parece até que com 5 milhões Eu vou poder fazer um super ataque aé Ainda bem que eu gastei meus robôs E comprei o dobro de dinheiro Enquanto eu não chego nos 5 milhões Deixa eu desbloquear mais coisa Parece que agora eu tenho uma poção de vida Eu posso simplesmente Tomar ela E regenerar toda a minha vida Que tá aqui embaixo Uh, e também tem mais um impulso Que é a poção de velocidade E também É só tomar E agora eu sou muito mais rápido Uh, 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 uh É só desbloquear aqui, aqui, mais aqui Ai, meu Deus A Sophie tá desbloqueando tudo lá em cima Isso quer dizer que ela tá melhor que eu Vai, rápido, volta E agora eu já tenho muito mais dinheiro Então eu também vou colocar essas paredes E o telhado Agora nada de cima pode me atacar Eu não posso esquecer Que comprar essa super máquina de dinheiro Vai me dar 200 mil reais Aqui tem uma poção de portal Eu posso simplesmente tomar E ir diretamente pro piso que eu quiser Já tô no piso 1 E agora eu posso pegar mais dinheiro Então é só tomar o portal de novo E agora vamos pro 3 Porque aqui A gente vai desbloquear O ataque aéreo Ai, meu Deus do céu Tem um míssil Eu posso mirar Aonde eu quiser Mas pera lá Parece que a Sophie tá com uma arma em cima do dela Vou tentar acertar ela Vai, vai, vai É só acertar ela aqui do lado Uh, uh, uh Ai, meu Deus Eu explodi tudo Davi, o que foi que você fez? Eu não fiz nada, Sophie Agora rápido Toma a poção E vamos pro piso 1 pegar mais dinheiro Pera lá, Sophie Parece que eu tô vendo alguma coisa aqui fora É um noob gigante Vamos acabar com ele Vamos acabar com ele Vem pra cá, seu noob Se eu fosse você Eu sairia da frente Muito poderoso Ah, toma Mosca de fogo Bebe a poção de velocidade E agora combustível Já que eu tenho que tá pertinho Toma, monstro Já quase Sophie A vida dele já tá quase no fim Ah, ele não é páreo pra nós Davi e Sophie Block Destruindo o noob gigante Errou Agora o último ataque Tchau, tchau Ai, eu errei Eu acertei Só sei que ele trocou um monte de dinheiro, Sophie Vai, pega, 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 pega Conseguimos Acabamos com o noob gigante Eu acho que agora é a hora do nosso duelo Ah, então toma Parece que você errou Vem pra cá, Sophie Combustível Atacar Bola de fogo Atacar Você ativou o portal Ai, Sophie Você tem muito o que aprender no duelo Ai, Davi Você tá muito rápido Bola de fogo E o combustível Que eu tenho que tá pertinho da Sophie Cadê você? Cadê você? Eu não tô te vendo Eu sou uma bola de gelo Volta aqui Que eu tenho muito fogo ainda pra te atacar Ah, vem aqui, Davi Toma mais bosca de fogo E agora mais combustível Eu já tô vendo que a sua vida tá baixando Ah, você vai ver Sophie Parece que você... Ai, tem alguém me atacando Ai, apareceu mais pessoas aqui Eu vou deixar ela se atacando E eu vou atacar só de longe Ah, é, Davi Então vem dar uma olhadinha aqui na minha base Eu acabei de te derrotar Derrotei esse cara também Ah, toma Ai, o que, o que? O que é isso que tá me atacando? Ai, essa não, Sophie Ah, o gelo é muito mais forte que o fogo Você só esqueceu Que... Ai, meu Deus Ela acabou comigo Eu me teletransportei E ela conseguiu liberar mais alguma coisa Talvez tenha sido Essa escada aqui E essa torre de energia É, Sophie Parece que você foi mais esperta E conseguiu desbloquear mais coisas Essa torre é realmente boa Se eu fosse você Depois de tudo isso Eu acharia o fogo muito melhor Com certeza o gelo é mil vezes melhor Ai, quer saber? Quem vai decidir? É quem tá assistindo Comente a palavra fogo Se você acha o fogo melhor Comente a palavra gelo Se você acha que o gelo é melhor Ah, Sophie O que que tá acontecendo? Davi, o que que aconteceu com o nosso corpo? Ai, meu Deus, Sophie Parece que agora a gente é uma bola de pedra E olha só A gente pode engolir várias... Ei, o que que foi isso? Ai, Sophie Pelo visto Eu acabei de comer você Ai, não acredito É, melhor você ficar longe Olha só Tá tudo grudando em mim Árvore, carro E até pessoas Ai, meu Deus Será que eu vou virar um assassino? Olha, a gente pode ficar gigante É verdade Cada coisinha que eu como Olha só Aparece mais um metro Isso quer dizer, Sophie Que eu fico um metro maior Uau, Davi Eu acabei de comer um caminhão Agora eu tô na dúvida Será que eu posso comer alguém maior que eu? Não sei Você pode tentar Então vem pra cá Ai, meu Deus, Sophie Ele tava parado E mesmo assim Eu fui desintegrado Não, Davi Ai, acho que é melhor eu me esconder Ai, Sophie Onde que você tá? Eu não vi isso agora Eu até mudei de cor Tem um cara pequenininho aqui, Sophie Será que foi esse pequenininho Que acabou com aquele gigante? Eu não sei Mas eu vou pegar ele Vai, vai, vai Vamos acabar com ele Vamos acabar com ele Ai, não O que que aconteceu, Sophie? É, parece que o mesmo aconteceu comigo Ai, ele me deixou em pedacinhos Esse jogo tá ficando doido demais Eu não entendi Aquele gigante Tudo bem comer a gente Mas aquele pequeno, Sophie Ele deve ter feito alguma coisa especial Ih, falando em coisa especial Acho que a nossa competição hoje Vai ser ver quem fica maior E pra isso Talvez eu vá comprar essas coisinhas aqui do lado Pra aumentar a velocidade Que também é o meu tamanho Ah, com certeza eu vou ficar maior Olha só Eu já tô comendo até alguns prédios O cara tá comendo uma indústria, Sophie É gigantesco Eu vou ficar longe dele E continuar comendo aqui As árvores e as pessoas Corre, Sophie Ele tá vindo atrás da gente Ai, ele tá chegando Vai, cada um pro lado Vai, vai, corre A vida não é muito bom de correr Mas olha só Ele continua vindo atrás da gente Quer saber, Sophie Eu vou enfrentar ele Davi Ai, você tava na minha frente Ai, não pode ser Ai, ai, ai E ele ainda me comeu Agora já chega, Sophie Quer saber? Eu vou comprar duas vezes crescimento 220 Robux Não vai ser nada pra comer Todo mundo que tá nessa cidade Parece que em vez de ganhar um metro Agora eu ganho dois metros de altura Com cada coisa que eu como E olha só Eu já tô comendo casa Eu já tô comendo igreja Eu tô comendo até prédios, Sophie Ai, mas agora tem alguém vindo atrás de mim O que? Eu que não sou bobo Eu vou comprar duas vezes velocidade Pra conseguir comer muito mais rápido Ai, e com certeza também fugir das pessoas que tão atrás de mim Agora sim Ligar o turbo Vai, 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 vai Ai, olha só Eu tô comendo os maiores prédios da cidade, Sophie Tá tudo grudado em mim Parece que o prefeito dessa cidade não vai ser o meu fã Ai, eu tô comendo até a indústria Ai, meu Deus É muita comida, é muita... Ah, não, Davi Você vai dizer que essas pedras azul eram você, Sophie Era eu E olha só Ah, você tá aqui do meu lado Agora você vai ver O quê? Não, 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 não Ai, ai Mas o que que aconteceu, Sophie? O que que foi isso? Como assim? Eu tava gigante É Agora Eu tô começando a entender esse jogo Parece que quando você chega aos mil metros de altura Você pode meio que renascer E aqui tá escrito nível 1 É por isso que aquele cara lá tava comendo a gente Porque ele já tinha mais níveis Então quer dizer que todo esse seu tamanho aí, Sophie Não adianta de nada Então isso quer dizer que os pequenos são perigosos Com certeza Vai depender do nível, é lógico Mas agora que eu tô menor E eu consigo enxergar mais coisas Eu vou ir atrás de comer tudo de novo E quanto mais eu renascer Mais forte eu fico Parece que tem um cara que é nível 0, Sophie E eu tô indo na direção dele Tchau, tchau, tchau pra você A vida é assim Os mais fortes Comem os mais fracos E olha só Eu já tô com 1.800 metros aqui em cima Isso quer dizer E mais 100 metros, Sophie Eu já vou poder renascer de novo E ficar no nível 2 Na verdade é agora Cave Blocks nível 2 Mas eu tava olhando, Sophie Aqui na loja tem várias coisas legais E tem até umas skins coloridas Olha só que maneiro Eu na verdade tô em dúvida de qual que eu compro Talvez Essa primeira aqui Que é cheia de tinta colorida Pra combinar com o meu avatar do Roblox Tá muito maneiro aqui Ainda mais agora que eu sou uma bola branca Uau, Davi, ficou muito legal Agora eu vou tentar pegar a minha azul Isso mesmo, Sophie É só pegar mais dinheiro E também tá escrito mundozinho Uou Parece que a gente tá na cidade E depois a gente vai poder ir pra lua A partir de nível 5 Imagina só, Sophie Você comer as coisas da lua É, na verdade eu acho que na lua Não tem nada pra gente comer Uou Mas mesmo assim eu quero ir pra lua Eu quero ir pra lua Então é bom continuar rolando, Sophie Porque ainda falta muito Renascer pro nível 3 Uou E eu tô pequeno de novo Mas eu sou capaz de comer Esse grandão aqui Que coisa mais engraçada Olha só Os quadradinhos dele São maiores que eu E mesmo assim Eu desintegrei ele Mas espera lá Tem umas bolas me seguindo, Sophie Essas bolas aí Cada vez que a gente renasce Ah, entendi Ai, que maneiro Então quer dizer que quantas esferas ele tiver atrás Mais níveis ele tem É, isso aí Uou, e olha só pra esse cara Ele tá parecendo o sol Ele tem tantos planetas ao redor dele Eu que não quero me meter com ele, Sophie Falando nisso Eu achei que vai demorar demais Pra gente conseguir chegar na lua São 5 níveis E olha só Eu só andei mais 100 metros Eu dei uma olhadinha Que apertando aqui em 250 de tamanho A gente pode crescer Com 55 robôs E Davi Blocks Voltou a ser pequenininho Pequenininho assim Eu podia até enganar a Sophie Vai que ela tenta me comer Ai Sophie, eu voltei a ser pequeno Por favor, não me come, não me come Vai Davi, cadê você? Não tô te vendo Ai meu Deus, ela ainda é metida Ah, não É, ninguém mandou ser metida, Sophie Eu já tô no nível 4 Ou seja, quase, quase na lua Aqui é no nível 5 Nossa, mas você tá crescendo muito rápido Talvez eu tenha gastado alguns robôs E me deixa mais rápido E também ganho o dobro de tamanho Agora a única pessoa que a gente tem que ficar longe É aquele cara ali Que já tá no nível 18 É, nossa, ele tá invencível Pois é, por isso que é bom ficar longe dele Eu vou continuar comendo minhas árvores aqui Pra chegar logo no nível 5 Faltam somente 200 metros E eu tava aqui pensando, Sophie Eu acho que tem Ai meu Deus Eu juro que não foi por querer Ai Davi, de novo Ai, aquele cara que agora tá nível 19 Veio e me comeu também Mas enfim, Sophie Eu já tô quase passando de nível E eu vi que aqui na loja Tem mais coisa colorida pra comprar Essa daqui de 1250 Mas eu acho que eu tô tão grande, Sophie Eu não consigo nem enxergar nada que eu coloque É, Davi, você tá gigantesco Já tá quase indo pra lua Pra falar a verdade Eu cheguei agora no nível 5 É, agora eu consigo ver melhor os efeitos Olha só que maneiro todas essas coisas Mas Sophie Eu tenho que dizer tchau Porque agora eu pertenço à lua Meu Deus do céu, Sophie Agora eu posso comer astronauta Poderia comer cometa, né? Porque na verdade eu ainda tô muito pequeno Mas isso daqui é legal demais E olha só Cada coisa que eu como Em vez de 2 metros Eu ganho 8 E isso deve ser por causa da gravidade da lua, né? Que faz a gente crescer muito mais fácil Uou, isso é poderoso, Davi É poderoso demais Eu acabei de comer um foguete, Sophie É, parece que agora eu sou o único que tá na lua E pelo visto, o maior da sala Tirando aquele cara nível 19, né? Mas eu acho que isso ninguém aí precisa saber Uou, Davi, que lugar é esse? Sophie, esse mundo aqui Ele é inspirado naquele filme lá Up e Altas Aventuras Experimenta apertar 1 Colocar o seu balão nas coisas Ai, que demais Eu amo balão A gente pode fazer tudo voar, Sophie Olha só O Cone tá indo lá pro espaço agora Quanto mais as coisas voam, mais a gente ganha dinheiro Só é uma pena que eu não consigo colocar balão em você Mas experimenta sentar nesse sofá E agora, tchau, Sophie Vai, 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 balão Vamos lá pra cima Ai, que divertido Se você der uma olhada Tem casa, tem trampolim Tem gato, tem cachorro, tem carro A gente vai poder fazer tudo voar O único problema Porque o nosso balão tem tempo de vida Então se você parar de clicar Ele vai acabar explodindo E a gente vai cair lá no chão Nossa, Davi, o que são aquelas coisas ali atrás? Uou, é verdade Eu não tinha subido aqui Dá uma olhadinha, Sophie Parece que são mundos diferentes O mundo do espaço O mundo do doce E lá na frente, o mundo do brinquedo Quero conhecer os outros mundos A gente só precisa aperfeiçoar o nosso balão E gastar um pouquinho de roubo E a gente vai conseguir desbloquear todos os mundos Aqui, quanto mais a gente sobe Mais troféu a gente ganha Como a gente já passou 250 metros Ganhamos um troféu Por aí vai Até chegar na lua, Sophie Agora desce Eu quero testar o balão em outras coisas Esse sofazinho é leve demais Olha só, tem até um noob aqui Vamos fazer ele voar Vai, coloca, coloca, coloca O problema é que é 10 mil Nossa, o balão ainda tá muito fraco Talvez eu possa clicar aqui em upgrade E aumentar o poder do nosso balão E agora vai pra mais de mil Vai, vai, vai Agora tá bem mais fácil Tchau, tchau, noob A gente se vê É lá no espaço, é Sophie Parece que não deu muito certo Nosso balão ainda tá muito fraco Ele subiu um pouco e caiu Ai, durou tão pouco Mas agora, Sophie Eu vou aumentar o meu balão Posso tornar ele grande Posso tornar ele gigante Pô, um gigante 350 Robux Vamos ver se isso daqui é grande mesmo Ai, meu Deus Além de ser grande Ele tem 3 vezes mais poder Então O que antes era mil Agora é 3 mil Somente um clique Eu faço um monte de coisa Voar Olha só Eu só preciso clicar 4 vezes pro noob E ir lá pra lua Ai, agora vai ficar muito mais fácil Eu quero aquele carro azul lá atrás Ah, vem pra cá Vem pra cá A gente só tem que lembrar A gente tem que desbloquear O mundo do espaço Pra isso a gente vai precisar De mais vitórias Agora monta aí, Sophie Ai, ai, ai O problema é que esse carro É 450 mil Isso daqui é coisa demais Nosso balão vai explodir Antes da gente conseguir Então o que será que a gente Podia fazer pra ir mais rápido A gente pode vir aqui, Sophie Comprar novos balões Tem várias cores Vai aumentar a força do nosso balão E o problema é que tudo isso Precisa de dinheiro E pra ganhar dinheiro A gente tem que fazer Essas coisinhas leves voar Olha só Eu vou botar um monte de cone Lá pra cima Cada vez mais Vai aumentar a quantidade de dinheiro Que eu ganho Rápido Cliquei em tudo que você vê Vamos deixar o espaço bem lotado Tá, vamos lá Ai, mas pera aí, Sophie Eu acabei de ver que tem presente Olha só Mais dinheiro Mais troféu Mais dinheiro Mais troféu Uuuuuh Pelo visto Agora eu já tenho 10 troféus O suficiente pra ir pro mundo do espaço Só desbloquear aqui E prontinho Ai, meu Deus, Sophie A gente tá no espaço Tem carro voador Tem foguete Tem base espacial E tem até umas estrelas Vem rápido Sobe na estrela A gente vai virar uma estrela cadente Uou Que lugar é esse? Sobe, 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 sobe E eu falo que a gente ia parar no espaço Mas olha só, Sophie A gente já tá aqui E o próximo mundo É o mundo do doce A gente vai fazer todas as rosquinhas O sorvete Tudo voar Uou Esse deve ser o melhor mundo Olha só Tem até sorvete Que coisa demais Aqui pra chegar lá A gente vai precisar de 60 vitórias E a vitória é difícil demais de conseguir aqui Quer saber? Eu acho que eu vou dar uma olhadinha aqui na loja E talvez Eu possa sem querer comprar O dobro de vitória 450 robux Com certeza vai valer a pena Agora, Sophie Eu não sei se você reparou Mas nesse mundo A gente já ganha o dobro de vitória Naquele mundo anterior A gente ganhava Uma aqui do lado Outra aqui E outra aqui E aqui a gente ganha duas Então com certeza nos próximos A gente vai ganhar mais e mais Ai, então vamos logo pros próximos É, mas pera lá, Sophie O que que tem um pet de anjo atrás de você? Você viu, Davi? Olha que fofinho Ai, ai Como que você pegou ele? Já tá mais forte que eu Só usar o código paraíso Paraíso? Pera lá Ai, não tá dando Ah, mas é em inglês Então paraíso em inglês É heavy Ai, é Se bem que ele não é tão bom Ele só dá um de força Não vê, Sophie? Aqui nesse mundo A gente possa pegar mais pet Vai deixar o nosso balão cada vez mais forte Com certeza E olha só, Davi A gente já tá muito no alto Eu já tô com 11 vitórias Olha só A gente consegue colocar balão nas nuvens Vai, vai, vai Ai, ai, não deu tempo Você precisa de 100 mil Isso daqui é coisa demais Você sabe? Eu acho que chegou a hora de fazer mais upgrade Então eu vou aumentar aqui a velocidade do balão Vou aumentar o poder Também o tempo que ele fica vivo Porque quanto mais tempo vivo Menos a gente precisa clicar Eu já tava esquecendo, Sophie Eu ainda não troquei de balão Eu tenho 170 mil de dinheiro Então talvez eu possa pegar Esse balão amarelo Eu espero até os 200 mil E vou pegar o roxo Ai, eu vou trocar de balão Vou pegar o azul Clica, 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 clica Agora sim Balão roxo É muito mais forte Quer saber, Sophie? Eu acho que eu vou pular Quero ver as outras coisas que tem nesse mundo Parece que aqui tem o pet do espaço É somente 25 vitórias Exatamente o que eu tenho Então vem pra mim, pet do espaço Ai, meu Deus É um slime cósmico Dá 4,50 Bem mais que o anjo E ele ainda é super bonitão Tem umas estrelas dentro dele Ai, robô, voa, voa Nossa, Sophie Tem um robô verde E um vermelho Eu vou te ajudar Vou colocar o meu super balão nele Tchau, tchau, robô E até um super veículo espacial Precisa de 15 milhões pra fazer ele decolar Eu tô colocando um monte Não deu nem um milhão ainda Essas aqui são pesadas, hein, Sophie E olha só Tem até alguns planetas aqui Boca neles também Vamos fazer tudo voar Ah, vamos lá Tchau, planeta Vai, Sophie Confesso que eu tô meio curioso Pra ver como que é o mundo do dois O único problema É que eu gastei todas as minhas vitórias Precisa de 60 pra ir pra lá Agora, Davi Como que a gente vai fazer? Vamos ter que sair voando, né Já tem o dobro de vitória A gente só tem que montar em alguma coisa E ir acumulando Vai, vai Vamos de novo espacial, Davi Olha o tanto de balão que você colocou, Sophie Ai, meu Deus Tem até um alienígena aqui no chão Vou fazer ele voar Igualzinho, noob Mas agora essa nave Confesso que ela vai ser um pouco mais difícil Precisa de 4 milhões Quer saber? Eu vou fazer mais upgrade de balão Agora sim Vai, Sophie Clica, 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 clica Vamos, vamos, vamos Acabei de ver Em autoclique 99 Robux Com certeza vai poupar o meu dedo Eu só deixo ele ativado Agora o meu mouse em cima Olha, é muito mais rápido Vai rápido Sobe, sobe, Sophie Ela tá quase Não para de clicar, não para de clicar Tá certo, Sophie Agora a gente tá indo de nave espacial Deixa eu dar uma olhadinha Será que tem algum ET aqui dentro? Ai, meu Deus, eu sentei Tem até mesmo, acho que é só você, Davi Se tiver alguma coisa que vai fazer a gente mais rápido Vamos ver se eu der mais uma olhadinha em loja Parece que eu posso comprar o dobro de velocidade Não para de clicar, não para de clicar Essa não Agora eu vou ter que comprar super rápido lá na loja 3, 2, 1, vai, vai, vai Dobro de velocidade 350 Robux Agora a gente tá subindo muito mais rápido A gente já tá lá em cima Conseguimos as vitórias, Sophie A gente tá voando Paraquedas aqui é legal demais Eu só acho que vai demorar um pouquinho pra gente chegar lá Quer saber? Eu vou ser mais radical Tchau Desbloquear E agora sim, Sophie A gente vai comer um monte Delícia, olha só o tanto de coisa gostosa Só tem doce aqui, Sophie O meu doce preferido é chocolate E o meu é pirulito Eu quero saber qual que é o seu doce preferido Então, você que tá assistindo Deixa aí no comentário Chocolate, pirulito, bala O que mais que tem? Tudo que tem de doce Gominha Eu adoro essas gominhas aqui também Ah, eu também amo O único problema é que precisa de 15 milhões, Sophie Pra fazer essa gominha gigante voar Quer saber? Eu acho que chegou a hora De ver mais alguma coisinha de Robux Talvez essa super pistola de balão Ela vai me ajudar a colocar o balão muito mais rápido 350 Robux É bom você deixar o like nesse vídeo Porque tá ficando caro demais Agora eu posso segurar ela Olha só Essa velocidade Eu posso colocar muito balão É, mas pera lá, Sophie Por que você tá com três pets? Não, Davi, foi tudo de graça Mais um de código E um foi de presente E a Sophie é esperta demais Ela sempre olha os códigos É, é, será que você pode me falar? Qual que é o código desse daí? Só colocar o nome dele no código Então, bird É inglês daqui, né? É inglês não é muito bom Mas pelo menos Isso eu sei escrever E agora que eu já tenho ele equipado Só preciso esperar pra ganhar o próximo pet É, não sei como você conseguiu ele antes Mas tudo bem Vamos testar a super pistola, Sophie Tem um super carrinho de sorvete aqui Vamos mandar ele pra lua Olha só o tanto de casquinha Que coisa demais Mas só tem um problema Tá demorando muito Eu acho que eu tenho que fazer mais upgrade Eu vou aumentar o poder do balão Aumentar a velocidade E também o tempo dele Bora rápido Boca sem parar Eu quero subir pra ver o próximo mundo Auto-clique Ativar Olha só a velocidade, Sophie A gente tá indo muito rápido Daqui a gente pode ver o mundo do brinquedo Tem até um patinho de borracha Vai ser muito divertido Mas pera lá Parece que o seu balão tá rosa agora É, eu melhorei meu balão E aí deve ser muito melhor Mas agora, Sophie Eu quero ver você clicar nas nuvens Uau, olha esse vento Uau, é vento demais O balão tá ficando louco Uau, tá balançando muito E olha só a diferença Do tamanho do meu balão Pros seus pequenininhos Uau, seus são enormes Mas agora, Sophie A gente vai ter que acumular muita vitória Depois de desbloquear O mundo dos brinquedos E também pegar mais pet Então vamos lá pra cima Pra gente pegar mais 15 vitórias A gente já tá quase no 5 mil de altura Enquanto é tudo escuro Lá em cima tá rosa Parece a galáxia Uau, tá lindo demais Lindo vai ficar, Sophie Agora que eu já vi que eu tenho dinheiro Eu vou comprar um super balão Eu já tenho 500 milhões Parece que o melhor balão que eu posso comprar É o balão de cookie Por 250 milhões Cookie, que delícia Agora eu só tenho que ativar ele aqui Olha que maneiro Tá cheio de cookie grudado nele Ele deve ser muito mais poderoso Não pode comer ele, Sophie Senão a gente vai cair Agora a gente só desbloqueia o próximo mundo Ai meu Deus Tá cheio de brinquedo aqui, Sophie Uau, mas Davi Eu quero saber Nos pets daqui Eles devem ser muito mais poderosos Pets daqui devem ser realmente bons, Sophie É, porque o nosso não é nada bom Mas o problema é que precisa de 500 vitórias Então vem se eu abrir o presente E pegar essas 720 Eu ainda ganhei o dobro Então eu vou poder pegar Dois pets daqui Por favor, venham muito bons Eu quero ser o melhor Desse jogo Veio um urso de pelúcia Que bonitinho Mas agora Por favor Por favor É, e veio um pato Ah, mas ele deve ser muito bom Ele dá 23 E o pato 22 Ele é realmente muito bom Tanto que se eu colocar o balão Dá 4 milhões Por balão Isso é muita coisa Isso é coisa demais Agora rápido Entrar no castelo, Sophie A gente precisa de 150 milhões Autoclique e ativar Uou, eu nunca imaginei voar num castelo voador Então essa é a primeira vez, Sophie A gente vai pro espaço Montado num castelo Uou Se você quer assistir mais da V-Blocks É só clicar nesse vídeo da tela Se gostou do vídeo Se inscreva Se inscreva Tchau Tchau Tchau